O Governo pode fazer tudo. O Governo tem nas suas mãos o poder de poder determinar que a banca assuma o custo que está neste momento a passar para as pessoas na prestação ao crédito. O Governo pode determinar que a banca assuma esse custo, aliviando as pessoas do aumento dos juros que está a castigar quem tem o crédito e não consegue pagar a sua prestação. E está muitas vezes a deixar de fazer outras despesas, por exemplo, no supermercado, para poder pagar a prestação ao crédito. E tudo por uma determinação do Banco Central Europeu. Aliás, a senhora Lagarde está em Portugal neste momento. A senhora Lagarde, essa que nunca conheceu outra coisa na vida a não ser privilégio, era presidente do FMI quando disse aos portugueses que tinham que empobrecer e que tinham que cortar nos seus salários. E foi isso que aconteceu. Portugal empobreceu quando Lagarde era presidente do FMI e agora está como presidente do Banco Central Europeu. fecha-se num palácio em Sintra e com vista para um campo de golfe diz aos portugueses que trabalham e com o seu salário não pagam a conta do supermercado ou a sua casa que têm de empobrecer. Nós não aceitamos isto e devo dizer que acho que está mal o Governo que assume uma posição de subserviência à senhora Presidente do Banco Central Europeu, que do alto das suas folhas de Excel diz a quem trabalha que o seu destino é empobrecer simplesmente porque não querem dizer aos bancos que têm que assumir uma parte do custo ou dizer às empresas que estão a lucrar com a inflação. E por isso insistimos, a presidente do Banco Central Europeu venha ao Parlamento Português, que oiça aos representantes do povo português para lhe podermos dizer como a vida é dura em Portugal. Este povo a quem ela diz que temos que cortar nos salários, que tem que empobrecer ainda mais, é um povo com salários que não garantem a subsistência, que não garantem pagar uma renda ou uma prestação ao banco. E não tem de ser assim, a vida não tem de ser uma luta permanente. E não tem de ser assim, a vida não tem de ser assim.